Bom dia, meninas, tudo bem com vocês? Meninas, gente, hoje é sábado, estamos sobrevivendo à tempestade, né, que tá assolando aí o interior, né, o sudeste, né, acho que é o sudeste, né, eu moro no interior do Rio de Janeiro, campus do Goitacasa, por aqui, gente, a devastação tá terrível, tá só Jesus na causa, né? É, ruas muito desalagadas, entrando água pra dentro de casa, o meu bairro, gente, tá, as ruas muito alagadas, mas cidades aqui, bairros da minha cidade, gente, a pessoa tá perdendo tudo, Mália, você, gente, a situação minha é, as paredes, telhado muito molhado, né, vocês sabem que eu moro em cima da casa da minha sogra, então, gente, o que... Iaga, baixa televisão! E, gente, ó, as paredes, tá vendo? Tá muito molhada as paredes, deixa eu virar aqui. Ó, gente, ó, Iaga, baixa TV! Ó, gente, situação muito molhada, tá vendo? Mas por quê? Por que está tão molhada assim? Por quê, gente? É, do outro lado eu não tenho reboco, tá? Minha casa é rebocada só por dentro. Pro lado de lá é a casa do vizinho, gente. Nessa direção aqui, ó, é o telhado do vizinho, né? Então, a gente ainda tem que conversar com ele, dar um jeito de tentar rebocar o lado de lá sem acontecer nada com o telhado dele, sabe? É uma coisa muito difícil. Então, é isso que não... é isso, né? Então, eu posso dizer pra vocês, gente, que isso é nada. É nada, perto do que as pessoas estão passando. Então, eu não ia nem gravar vlog hoje, gente, que ontem a gente passou a noite toda assustada mesmo com a chuva. Assustada mesmo com a chuva, porque choveu muito, está chovendo, e disse que hoje vai chover mais que ontem. Hoje vai chover mais que ontem. Fico pensando na tempestade que deu ontem. Imagina hoje. Então, gente, estamos sobrevivendo, né? Essa tempestade. Olha, tá assim, gente, ó. Agora tá uma garoinha. Tá vendo? Mas choveu ontem, gente, é aquelas pancadas que você falava assim, meu Deus, vai quebrar a telha. Graças a Deus a minha telha é grossa, tá vendo? É eternite grossa. Mas aí ontem era duas horas da manhã, eu tava ligando pro meu irmão pra saber como é que tava a casa da minha avó. Porque a casa da minha avó é aquela eternite fininha. E como eu falei com vocês no último vídeo, já caiu muito, sabe? Já quebrou as telhas da minha avó. Então a gente se preocupa muito. E é isso, gente. É isso que eu vou mostrar pra vocês. A minha rua tá assim, tá vendo? Eu mostrei até lá no Instagram. Tá vendo? Tá bem cheia de água, mas ó, tem como passar. Aqui, deixa eu mostrar lá. Ó, aqui tem como passar, tá vendo? Mas tem rua lá pra baixo, gente, que tá alagada. Não tem como nem passar. Não tem como passar. Inclusive na rua de uma amiga minha, a filha dela botou no Instagram que a água tá na cintura. Então assim, né, gente? Tudo tá aí graças, né? Aí a gente para pra pensar nas cidades que estão casa caindo, perdendo vidas, né? Então, até uma rua alagada, gente. A gente não pode comparar as vidas que estão se perdendo. Móveis perdidos, a gente não pode comparar as vidas que estão indo, né? Casa alagada. Então, ontem eu vi a reportagem, eu acho que foi em Petrópolis. Uma mulher desesperada. Gente, por favor, caiu uma casa do lado da minha casa e derrubou minha casa também. Tem gente lá dentro, tem gente lá dentro. Tem gente que agonia, que tristeza, né? E foi em Petrópolis, né? Então assim... Ai, meninas, em tudo dá graças. Então, eu não sei se eu vou gravar esse vídeo pra vocês o dia todo, né? Como eu falei com vocês, a gente tá muito apreensiva por causa da chuva. Mas só queria gravar esse vídeo porque tem meninas que estão entrando no meu Instagram, tem meninas que estão mandando mensagem pra mim, perguntando no meu WhatsApp. Tem meninas que tem meu WhatsApp. como é que nós estamos. Aqui nós estamos assim, graças a Deus. Lá embaixo, na casa da minha sogra. Pela rua tá com bastante água. Entrou água até quase perto da sala da minha sogra. Então... Mas não, eu tô dentro da casa. Então, meninas, é isso. E como eu falei, me preocupa muito é o vento, né? Tá sendo uma chuva de vento, tá ventando muito. Né? Mas... É isso, gente. Tô passando aqui um cafezinho. Eu precisaria muito gravar até o dia todo hoje, gente. Que hoje... Hoje, mais do que nunca, eu tô muito apreensiva. Tô muito... Né? Vendo as notícias, né, gente? Nem por nós aqui em casa, não. É vendo as notícias mesmo. As pessoas sofrendo. Porque a palavra do Senhor diz... Chora é isso com os que choram e se alegrar e com os que se alegram. Né? Então, essas notícias me deixam muito triste, muito preocupada. Sabe? E... Mas eu creio que Deus tá no controle. Deus tá no controle de tudo, em nome de Jesus, né? E a palavra do Senhor diz que não cai uma folha da árvore. Sei que o Senhor não deixa. Não tem um fio de cabelo da nossa cabeça que o Senhor não conta. O Senhor sabe cada fio da nossa cabeça. Então, tudo está no controle do Senhor Jesus. Vamos continuar orando a Deus. Pra Deus continuar livrando, né? O seu povo, né? Livrando toda a população, né? Olha, gente, como tá ventando. Meu Deus, o que me deixa mais nervosa é o vento. Olha aquele pé de árvore, gente, como balança. E vocês não sabem, gente. A Shopee mandou mensagem pra mim que saiu pra entrega. Vocês acreditam? Hoje o prefeito mandou a mensagem ontem. Não saia de casa. Mas tem pessoas que tem que ir trabalhar, né, gente? Tem empresa que... Tem empresa que já... Que nem tá abrindo. Já liberou o... Olha só, mas que vento, ó. Peso que liberou, gente, o funcionário. Mas tem peso que não. Então, as pessoas precisam trabalhar, né, gente? Precisa alimentar a família. Ai, gente, se ficar assim o dia todo, ainda vai, gente. Ó, tá vendo? Ventando, chovendo fininha. Mas, gente, ontem à noite foi, sabe? Parecia que a telha tava caindo. Parecia que ia cair a telha. Parecia que tá caindo pedra em cima da telha. Hoje tá mais uma garoinha, tá vendo? Diminui abaixo. Depois volta de novo. Isso aqui é algo que vem tacalha. Aí, gente, é isso. Aí, como vocês me conhecem... Faça chuva, faça sol. Eu sou ansiosa. Aí eu tô aqui na varanda. Eu faço uma coisinha e venho pra varanda. Faço uma coisinha e venho pra varanda. Eu fiz uma comprinha, gente, que eu tava querendo muito. Coisa simples, gente. Não tô podendo gastar. Mas eu tô querendo muito essa comprinha que eu falei com vocês até. Que eu ia comprar, mas eu vou mostrar pra vocês quando chegar. Aí, eu tô chocada. Será que a choupinha vai vir, gente? Embaixo de tempestade. Que agora acalmou, né? Mas as ruas tão lagadas. A minha rua, como eu falei, dá pra eles virem. Mas, gente, lá pra baixo não dá pra entregar nada, gente. Aí eu fico assim. Quem não conhece, sabe. Tá eu aqui na varanda. Faço uma coisinha e venho pra cá pra ligar a choupinha. Faço uma coisinha e venho pra cá. Mas deixa eu dar nescau o meu bebê. Agora, meu bebezão grande. Já dei café aí. Tô Lucas. Agora eu vou dar nescau e água. E tô Lucas, ele toma nescau também. Mas hoje eu não quis. Nem nescau, nem suco. Falou, ó, mãe, eu quero... Ontem a gente comprou um salgadinho. Salgadinhos finos, né? Que salgadinho pequenininho. Aí eu guardei o dele. Porque ele dormiu, tadinho. Dormiu na tempestade. Porque a tempestade... Ele dormiu naquela tempestade. Toda hora eu acho que tem alguém chamando. Tá vendo? Porque o barulho da chuva não deixa eu ver. Mas acho que é o vizinho que do lado fala no banco. Olha, já tá no chuva, gente. Chuva na casa. Olha essa choupinha. Só o misericórdia. Não é não? É... Aí o Tô Lucas pegou um sono. Ontem eu guardei o salgadinho. Aí ia fazer o suquinho. Não, mãe. O suco não quer tomar água. Aí tá tomando água com salgada. Aí pra ir a água, eu vou fazer o mescalzinho. Mariar também. Acho que eu já vou bater no liquidificador. Deixo pra mariar. Tá, gente? Eu vou continuar levando pra vocês. Meu esposo, Tiago. Hoje é sábado. Olha o meu esposo, Tiago. O varão... É... Foi num velório da tia dele. Que faleceu ontem. Com essa chuva, tempestade toda, gente. Mas ela tava internada. O problema é renal. Tadinha perdeu os reinos. Quando foi ontem, ela faleceu. Irmã do meu sogro. Aí o Tiago foi lá agora pra ver, né? Vê ela pela última vez. Ai... Só Deus, sabe? É isso que é triste, né, gente? A perca, a vida. Móveis depois a gente compra outro. Casa, né? Depois a gente reforma, né? Mas a vida, depois que perde a vida, aí não tem mais o que fazer, né? Tô aqui pegando uma tampinha. Aqui é a parte dos remédios, tá vendo? Esse remédio que tá puro. Aí... Tô pegando uma tampinha aqui pro... Pro... Amoxilino de Heitor Lucas. Que eu não sei onde que eu coloquei. Ainda bem que as tampas são parecidas. E é isso, menina. Bota o celular pra carregar. Meu celular descarregou. Tô rodando aqui igual uma barata tonta. Olha, ainda bem que são parecidos, tá vendo? Ó, pegou. Também hoje só dá pra... Eu acho que só dá pra duas doses agora. Eu vou ter que comprar outro. Sessenta reais, gente. Sessenta reais. Eu tenho que dar ele até semana que vem. É... Três dias de antibiótico. Já acabou o antibiótico. Esse lá é de propósito, parece, né? Sessenta reais. Agora vai lá nós arranjar mais dinheiro pra comprar. Porque tem que comprar, gente. Quando começa o tratamento com amoxilina, não pode deixar. Ontem eu tava olhando a garganta dele. Ainda tá meio branco. Tem uns lugarzinhos que tá branco. Então, ainda tá infeccionado. A febre dele parou, graças a Deus. Há dúvidas enquanto ele reclama. E aí a gente vai relaxam. Ah, tá bom. Aí volta. Aí volta o pior. Tá, gente? Deixa eu botar vocês pra carregar aqui. E eu vou continuar gravando esse vídeo. Já tô 11 minutos falando com vocês. Vamos ver se a choupi vai... Continua aqui comigo. Gente, achou que chegou. Vocês acreditam? Não, senta aqui. Senta aqui. Não pode ir lá que tá chovendo. Então, Lucas, se você descer, você vai apanhar. Eu vou apanhar na estrada. É minha. Botei agora, a choupi não vai. A choupi... Meu Deus, olha só assim. Tá aqui, eu grito lá de cá. Não, eu 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 não. Aquela música. Dessa vez a choupi não vem, meu. Olha, gente, nem com chuva a choupi que sossega em casa. Essa é a empresa de qualidade, a choupi. Não, olha o estado da rua, gente. Só o lugar de ponte. Ninguém passa, mas a choupi, meu filho, marcou o presente. Acho que tem aí, né? Eu amo você mais do que palavras podem dizer Quando você dorme eu estou awake Tears no meu pillowcase Mas só uma coisa que importa em essa vida Você faz para o outro lado E você acredita em português Eu sei onde você está E eu vejo onde você vem Eu sei onde você está Eu sei onde você está Eu sei onde você está Amém 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 Gente, a caixa Eu vou mostrar a vocês o que eu comprei na Shopee Mas eu nem sei se eu vou mostrar nesse vídeo Qualquer coisa eu mostro em outro vídeo Eu quero fazer um vídeo Usando o que eu comprei Mostrando vocês Fazendo tipo Um vídeo Certinho Mas como eu tô meia, sabe gente Olha, seriedade de vocês, tá chegando tanto vídeo No meu WhatsApp, tanto vídeo Tanto vídeo Dos estragos aqui na minha cidade E até fora, né, mas na minha cidade Também muitos estragos Eu não tô nem, sabe gente, com Mas sabe, com ânimo, sabe Pra fazer do jeito que eu quero fazer Eu quero mostrar vocês certinho como veio Vou até mostrar pra vocês um spoiler aqui A caixinha tá aqui, tá gente É dessa loja aqui Mas eu quero fazer certinho Um vídeo bonitinho pra vocês Mas Já adiantando que aqui Pra minha cozinha, né, a cozinha que eu tava querendo comprar Pra minha cozinha Mas aí nos próximos vídeos Eu mostro No próximo vídeo Eu gravo certinho pra vocês Do jeito que eu quero gravar Tá bom? É Porque, gente Eu sou assim, gente Eu, sabe Eu não me mascaro nada Realmente Nesse momento Eu tô gravando vídeo Porque realmente Me distrai Eu gosto Deixa eu mexer Aqui a farofa Tá fazendo a farofa Aqui Então, gente Me distrai Eu queria falar Marcia, você tá assim também Então por que você tá gravando? Gente, porque me distrai Me faz bem o vídeo O vídeo me faz bem Então, assim como eu perdi minha mãe Né, vai fazer três anos Desde que eu perdi ela Eu entrei no ritmo De gravar vídeo todo dia Que antigamente os vídeos aqui no canal Não era todo dia, tá? Antigamente o vídeo no canal Era segunda, quarta e sexta Às vezes postava um vídeo só Por semana Mas aí, gente Pra mim poder distrair minha cabeça Eu entrei num ritmo aí De vídeo todo dia Hoje aqui no canal E nós temos vídeo todo dia Entendeu? Se você é nova aqui Tá, hoje para quietos Ó a ventania, gente A calma do nada Começa uma nova ventania É... E você sabe, sabe, gente Que tem vídeo todo dia Só se vocês me procurarem aqui Mesmo se o YouTube não É... Indicar pra vocês Tem vídeo aqui todo dia E aí, gente Mas, sabe O vídeo que eu tô querendo fazer E as crianças Elétrica Parece que não tá acontecendo nada A brincadeira de menino Brincadeira de menino É brincadeira muito chata Sabe, gente É brincadeira de lutinha Brincadeira disso Brincadeira daquilo E Iago tá na sala Né? E aí, Toluca Tá no quarto Mas, pelo jeito Foi lá futucar Iago Na sala Então, é muito difícil Ô, Iago Qual é, Iago? Eu já sei o que aconteceu Ele entrou atrás do sofá O meu sofá É aquele sofá de canto Olha, gente Ventania Aí ele tem um buraco Ele tem um espaço no canto Que, às vezes, entra Brinquedo de Heitor lá dentro Heitor entra pra pegar E não consegue sair Pode ser que não Ele tá preso Dando de sofá Então, tá, meninas Então, entenda No próximo vlog Vou mostrar pra vocês O que eu comprei Tá bom? Não é nada de Ai, pra prender, gente Não tem nada a ver, tá, gente? Eu não sou assim Vocês não conhecem Postaria de boa Realmente É... Olha Ventania Não tá Sendo um dia legal Pra isso Saia daí Saia daí agora Saia, levanta E ele, ó Saia daí Iago, sai Iago, sai São vocês Onde que estão? Iago, sai Eu queria saber Só o que Queitor Lucas foi fazendo Mãe, eu tirei ele já Duas vezes Sai daí Eu caí Fui daqui Sai fora Sai fora Sai fora Sai E é assim, gente Chuva lá fora Tempestade lá fora Mas a criança não dá trégua Eles não dão trégua Iago Eu vou tirar ele da televisão Deixa ele entrar lá Ele vai ver o que vai acontecer com ele O que vai acontecer A carnádiga dele O que eu já tô pra falar A vara já tá lá na cozinha E olha, gente A situação Fácil, olha aí, ó Tudo molhado Molhado mesmo É por isso Abaixa aí, Iago Antigamente, gente O painel O painel Ele ficava aqui, ó Vocês lembram, ó Tem até os buraquinhos, ó Esse aqui é o buraquinho do painel Gente, Deus me tocou Teve uma chuva não parecida com essa Nunca choveu Como tá chovendo desse jeito Mas aí, Deus me tocou Uma chuva aí Falei assim Tira o painel dali Eu falei, amor Eu vou tirar o painel dali Aí Tiago falou assim Mô, nós vamos colocar onde, amor? Porque nossa sala é muito estreitinha Nós vamos colocar onde? Eu não Tira o painel dali Gente Aí eu fui dar a ideia Só Vamos botar o sofá pra cá, pro canto Olha o tapete Só a misericórdia de Deus Concece esse tapete, Tiago E vamos botar o painel ali Aí eu dei essa ideia, né Que é bem estreitinho, gente Fica bem Coloca na câmera, tá vendo? Fica bem rente, tá vendo? Fica bem rente na TV Eu, Tiago, não queria por isso Por ficar muito na TV Minha TV é bem grande Mas, gente Foi assim Livramento Quando o Tiago tirou o painel O painel estava inchado Estava inchado atrás, gente Eu, um dia Em nome de Jesus Eu vou trocar esse painel, gente Esse painel aqui Dá pausa aí, Ava Só pra falar com as meninas Dá pausa Então, gente Um dia eu quero Esse painel foi um sonho Que a gente teve De, né Reformar a nossa sala Quando reformamos ela Tiago pintou Fez essa parede E tal E aí a gente Aí a gente foi Comprar a TV Aí o Tiago falou Mô, nossa estante É muito feinha pra TV Vamos comprar um painel E essa painel Eu lembro que na época Foi até meu irmão Que comprou pra mim Eu não tinha dinheiro pra comprar Não tinha crédito, né Pra comprar cartão de crédito Ele comprou pra mim esse painel Gente E ele é lindo Eu amo esse painel Eu amo Só que a única coisa Que eu não gosto desse painel Que o que segura o painel atrás É um pedaço de madeira Eu não gosto Eu não gosto Eu não confio nesse painel Eu confio no Senhor Jesus Que sabe que A dificuldade que é Pra gente conseguir comprar o painel Comprar a TV Não dá Porque tá grudando na parede Mas gente Simplesmente É um pedaço de madeira Que tá colado na parede Que tá É um pedaço de madeira Assim Reto Que tá grudado Na parede Com os parafusos E ele tem uma cavidade atrás Que encaixa Só gente Que segura esse painel Então assim Eu acho que sim É livramento de Deus Né Esse tipo de painel Assim Eu sou contra Entendeu Então Em nome de Jesus Minas Um dia Eu vou comprar uma estante Pra mim Eu vou comprar uma estante Sabe Arrastar pra um lado Arrastar pro outro E Não ter segurança na parede Quero ela solta Eu tava até vendo Esse modelo lindo aqui Gente Ó Eu quero a simples mesa Nada caro Mas Que não seja na parede Acho que eu vou botar aqui Na hora da edição Toma olha que eu lembro Mas gente Aquela tipo ripada Uma estante ripada Assim Sabe E É o meu sonho gente É o meu sonho Não de Jesus Vou realizar Né Mas é isso Enquanto Oi Pode botar aí Você tá indo pra sala Pra arranjar treta Cunhado Por que tu não continua no quarto? Oh Porque eu quero ir aqui pra sala Então tá bom Então você grita Ih gente Será que eu desliguei a farofa? Aí ó Sei lá Então você grita socorro Mais uma vez Que eu vou vir te socorrer Com uma vara É assim mesmo Tem chuva Não tem sol Tomara que eu desliguei a farofa Porque senão já era farofa Graças a Deus Desliguei Então é isso gente Ó Já terminei de fazer a comidinha Para as crianças Eu improvisei o almoço Porque Tiago Como foi que vocês foram Enterram né Da tia dele E gente A rua principal Aquela rua que eu vou no mercadinho Tem Eu gravo pra você lá no mercado No supermercado Então gente Diz que tá lagada Diz que tá com água Na canela Pra cima da canela Aí não vai ter como eu passar Pra ir lá comprar nada No supermercado Aí a tia falou Amor Vai Quando eu chegar hoje Eu compro alguma coisa Mas não adianta Duas horas da tarde já Aí eu improvisei Uma comidinha aqui Para os crianças Vou dar eles agora Só vou fazer uma saladinha De tomate Que pra ir a água marear E vou dar comida a eles E é isso gente Vamos que vamos Vou continuar esse vlog aí Ó meninas Ó Fiz uma carninha moída Com arroz É carne moída com batata E como tinha pouca carne moída Coloquei uns salsichas No meio Arroz E farol Então gente Só hoje é sábado Eu não sou muito Fazer almoço de sábado não Gente Sempre faz um lanchinho Mas o negócio é difícil Pra sair de casa E improvisei o que tinha Na geladeira Tá Graças a Deus por isso Agora a gente vai Ah fiz um suco também De abacaxi Agora nós vamos Almoçar em nome de Jesus E gratidão Meu Deus Pelo pão de cada dia Muitos agora A gente tá enfrentando As águas Tadinho Molharam o fogão Molharam o alimento Olha Acabei de ver um vídeo Aqui com o funcionário Dentro da loja Com a água no pescoço Só Jesus Mas vamos alimentar Em nome de Jesus Acabei de gravar Pra vocês A chuva Calma Olha só Tá assim o dia todo Fica calminha Depois começa De novo Olha só A água Que tá caindo Da minha calha Olha a força Da água Só Deus Pra nos proteger Só Jesus Fiz assim Ai Thiago Nojento Ai que raiva Então meninas Dei uma ajeitada Agora já tá tarde Depois do almoço Né gente Por aqui Não adianta falar Pra vocês Que a chuva continua Porque a gente Vai chover De acordo Com os meteorologistas Vai chover Até amanhã À tarde Então Hoje é sábado Amanhã é domingo As coisas já tá assim Sabe Sustentável Em vários bairros Como que eu já falei Com vocês nesse vlog Nossa rua também Nossa rua Nosso bairro Mas gente Vamos voltar Aqui a rotina Aqui Tá bom Acabei de lavar louça Tá limpinha As loucinhas Limpei também A minha linda bancada Que eu sou apaixonada Gente Vocês não sabem Como eu amo Essa bancada Como eu amo Essa cozinha Ai Mas essa parte aqui Gente ó É um sonho realizado Né Deus me ajudou Né Comprei as bancadas Eu e meu esposo Pagamos E as decorações Foi vocês aí Do canal Os meninos Que me presentearam Não vou falar o nome Que todos vocês Já sabem Quem eu tô falando E é isso Amadas Tudo limpinho Por aqui Ai que fofo Gente Olha Olha só Minas Às vezes Pelo pessoal Gente Mara Passa tanto tempo Na cozinha Gente Eu às vezes Quando eu fico Às vezes Todas as vezes Que eu tô Lavando Limpando Eu me sinto Na casinha de boneca Sabe Como antigamente Eu fazia Minhas casinhas Sabe E fazia Minhas comidinhas Minha mãe comprava As bonecas Panelinhas Gente Eu tinha tudo Graças a Deus Minha infância Foi feliz Por mais que A vida toda Minha mãe trabalhando Na casa de família Pra trazer o pão De cada dia Pra gente A gente não tinha Muita Tempo com a nossa mãe Porque ela tava Trabalhando E foi assim Que ela perdeu A saúde dela Trabalhando Porque casa de família Ela entrava Segunda E saia Sábado Da noite E aí Foi né Gente Foi perdendo A saúde Dizinha dela Quando ela foi perceber Que ela já não tinha Mais saúde Mas aí A gente sempre teve tudo Eu e meus irmãos Graças a Deus Quando lançou o celular Ela comprou o celular Pra mim Bicicleta Eu tinha tudo Meus irmãos também Graças a Deus Mas aí Mas aí quando eu fico Brincando ali Tá vendo Ó Quando eu fico brincando Cuidando das minhas linhas Aí eu falo com o sogro Só que parece que eu tô brincando De casinha Né Decorando Arrumando E é isso Gente Agora dá um lezeiro Um sono Dá mais Com essa chuvinha Né Gente Essa chuvinha Caindo Sem parar Tiago Chegou agora da rua Gente E quando ele foi Só foi ele sair Tava essa garoinha Assim Quando ele saiu Assim Bem fininha Bem fininha Mas gente Quando ele voltou Pegou ele Na tempestade Chegou aqui Todo molhado Mas ele foi lá Gente Comprar Coisa Pra nós comer Né Gente Porque a gente Não pode ficar ilhado Né A gente tem que Ele teve que Né Por mais que estamos Ilhado Praticamente Nossa rua Não tá tão cheia Como eu falei Com vocês Né Como as outras Mas as principais Tá cheia Inclusive Vou botar pra vocês Aqui A rua que eu passo Pra levar Itolucas na escola Vou ver se eu consigo salvar Que eu tentei salvar o vídeo Mas não consegui Vou ver se eu coloco aqui No próximo vídeo Pra vocês terem ideia Como estão As ruas principais Né Então pra sair da nossa rua Que não tá tão cheia A gente tem que passar por elas E é isso Ele foi lá comprar um queijinho Pra mim dar café Se eu sei que é pouco Um pão Se eu comprar suco E é isso A gente seguiu Mas por aqui Meninas Agora já tá de noite Né Vocês acreditam Que a gente acabou De comer pizza E eu lembrando De mostrar pizza Lembrando De mostrar pizza E esqueci Né Tiago pediu pizza Pra gente É A gente lanchou A fome foi tanta E agora Gente A chuva Deu Tá assim Sabe Vai e vem Gente Tá o dia todo Chovendo Não dá Tipo assim Vamos dizer Mara Um minuto Um pingo Não gente Tá o dia todo O mínimo Que ela faz É ficar assim Os pingos Mais fraquinhos Mas depois do nada Começa Vem muito forte E com vento Muito vento E é isso Gente Hoje é sábado Amanhã é domingo Diz que amanhã À tarde Pode estar à noite Dez horas da noite Vai diminuir Então gente A gente tem mais um dia Ainda pela frente De chuva Né Eu não tô nem colocando Gente aqui É A quantidade de pessoas Que eu conheço Né Eu comecei o vlog Falando aqui Agradecendo a Deus Pela minha rua Né Gente Minha rua já encheu Não tá De Ah Vamos dizer No meio da cintura Como os outros casos Mas como eu falei O quintal da minha sogra Tá cheio de água Veio até a minha escada Graças a Deus Não tô por causa da minha sogra Porque a minha sogra é alta Graças a Deus Mas gente Eu soube de Amigas minhas Que tem uma amiga minha Que perdeu tudo Gente Perdeu tudo A casa dela tá lagada Eu falei com ela Pra ela vir cá pra casa Se ela precisar Né Porque minha casa Né É pequena Né Gente Mas assim Sabe Com o coração de mãe E meu irmão Também Entrou Entrou na varanda A água da casa dele O Samuel Mas graças a Deus Não foi pro lado Da sala dos quartos E é isso Então Uma amiga minha Que é praticamente Da família Também A casa lagou Então gente É uma outra tristeza Né Mas Eu vou despedir de vocês Amanhã Eu vou ver se eu consigo gravar O vlog amanhã Amanhã a gente vai fazer A compra do mês Gente Então É assim Vamos orar Deus pro carro Pega os carros Pegar Gente Tá assim Sabe Muita água na rua Muita água Mas Mas gente Em nome de Deus Não vão conseguir Fazer as compras Olha quem tá aqui Garradinha atrás de mim Dormir aqui Gente Agora eu vou Tô esperando Da hora Gente Eu dou O remedinho dele Aí eu vou Dar o remedinho dele E vou Levar ele Pra caminho dele E é isso Gente Nem sei se tá filmando Meu rosto Porque eu não tô Na frontal Porque a frontal Não tem freche Quero despedir de vocês Então eu sou Muita vida de vocês Não se esquece De deixar seu like E não se esquece Também de orar Tá Orar Não só por Campos do Goita Casa Que é a minha cidade Mas orar Pra todas as cidades Que tá precisando De oração Né gente Todas as pessoas Que tá precisando De oração Tá bom gente Nesse momento Em nome de Jesus Fica na santa parte Senhor Tchau meninas Deus abençoe